Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Esqueça Tudo, Esqueça Tudo Hoje, estamos aqui de novo na loja da Honda com a mesma roupa Porque eu estou gravando o mesmo dia, ai ai ai, vai falar que eu não tomo banho Mas é que hoje eu já estou aqui mesmo, já estou aproveitando para fazer vários vídeos para vocês Eu fiz o vídeo dando a minha opinião sobre a Saara E agora eu vou fazer mais um vídeo comparando a Saara com a XR300 Que por coincidência, no dia que eu vim aqui ver a Saara, que é hoje, né Que eu passei aqui na frente, quando eu estava indo para casa e vi ela estacionada aqui dentro Tanto que até comentei em live, eu falei, gente, na minha cidade tem uma Saara, vou ir lá para gravar ela para vocês E cá estou eu, trazendo vocês comigo na Honda de, opa, aparece aí, Honda de Espírito Santo do Penhal Já quero deixar claro, mais uma vez, antes de ver os haters aqui embaixo Não retiro em nada as minhas críticas em precificação da Honda Já quero deixar claro aqui para vocês, eu não retiro em nada Tudo que eu falei até hoje eu mantenho, para mim, o PPS da Honda em relação a Saara A Honda, né, Titan, todas as motos, na verdade, da Honda Estão bem altas e não condizem com o que as motos entregam A gente pode ver hoje que temos uma Dominar 400, uma moto que entrega 25 mil reais 40 cavalos de refrigeração líquida, porém, tem uma desvantagem nisso tudo Como a Dominar não está disseminada em território nacional Acontece que a Honda, por cobrir toda a extensão geográfica do Brasilzão Ela acaba vendendo no automático, ou seja, a Honda se vende sozinha nesse país E não tem o que dizer, né, a gente que é contra a monopólio dessas paradas Não adianta a gente espenhar, porque para mudar esse cenário vai anos, meus amigos Mas é serviço de fome, que nós não desistem E se for para ir na contramão do sistema, a gente vai Então, mais uma vez, estou aqui na Honda de Pinhal E eu vou mostrar para vocês algo agora Que até agora eu não vi ninguém fazendo no YouTube Então, vou mostrar aqui para vocês, tá Essa daqui é a Saara, lançamentão de 2024, né Lançamento de 2024 Está aqui a Saara, Saara 300 E vocês podem ver que é um design enxuque, né É uma moto que, por mais que seja mais do mesmo Ela teve a sua atualização E aqui do lado, nós já podemos ver a XRE 300, meus amigos Que é uma moto que, na minha humilde opinião Na minha humilde opinião e na humilde opinião do vendedor aqui Para a humilde opinião aqui do nosso amigo vendedor Allan Ele também concorda que acha a XRE bem mais bonita do que a Saara Eu vou passar uns takes aí para vocês, dando bem ênfase no que eu estou falando E depois eu volto aqui para dar mais um feedback para vocês, beleza? Bora, editor, faz aquela edição para mais Silêncio E depois eu vou passar utilizando a XRE 300, né Olha a large coisa hace que a Saara Ouvindo ali Bom, como vocês viram aí Eu fiz um take breve Nossa, eu vou desligar a chave Bom, vocês acabaram de ver Eu fiz um take breve, né O editor, tomara que o editor tenha feito um bom serviço aí O editor, teu olho, parça E aqui, ó Agora eu vou dar minhas considerações finais, velho Na moral, as duas tá aqui do lado E depois, né Eu vou dar uma consideração final a respeito das duas Com a incomparável A dominar a 400, né 25 mil reais 40 cabais Mas enfim Vou falar pra vocês agora Na moral, na minha humilde opinião A Saara Essa daqui Essa daqui Quando eu falei lá atrás No evento de lançamento Que era uma moto, né Que era uma XR Sem Bico Todo mundo, né Que é fanboy da Honda Rondeiro, pá, não sei o que Os caras vêm e falaram Não, você tá contra o sistema Contra a evolução Olha isso, cada coisa que eu vendei Ai, meu Deus Agora, olhando a moto em si A gente chega numa conclusão Que os engenheiros Eles estudam anos Não vou desmerecer a ninguém Eu começo aí Pelo amor de Deus Os caras estudam por anos Quando eles finalmente acertam o design Que é a XR E300 Por mais que você fale Que o design é ultrapassado Mas é um design que agrada demais Não tem como falar que não agrada esse design Quando eles acertam em um design desse Eles pegam Faz esse Que, na minha opinião Foi um retrocesso Em questão de design Beleza Foi um retrocesso E essa moto Ela tem Várias coisas Que aquela não tem Por ser um modelo Já defasado Essa daqui Em questão de design Ela ficou defasada Na minha opinião Eu prefiro aquele design Para mim é mais acertado Mas isso não muda Porque essa daqui Agora Tá com o motorzão Mais Eficiente O motor com seis machos O motor com embreagem Assistível e deslizante E Um painelzinho Novo E também a porta USB Que é aqui embaixo A porta USB Eu não sei se vai dar para vocês verem Mas é ali Ali é onde eu estou mexendo o dedão Então assim, meus queridos Tirando isso É uma moto Ctrl-C, Ctrl-V A moto é boa Sim, não tenho o que dizer Mas uma das coisas Que eu percebi Assim que eu bati o olho Foi no paralama dianteiro Olha isso aqui Esse aqui É o paralama dianteiro Da XRE30 Olha isso aqui É o mesmo Reparem no desenho Beleza? Reparem no desenho Tá vendo? Um desenho É o mesmo desenho Beleza? Lembrando que essa aqui Estava R$ 25.600 de PPS Fechou? Essa daqui Agora A Sahara A Sahara Foi a moto que mudou tudo Seguinte Segundo os autobas Que foram lá No evento de lançamento Que ficaram lá Na imprensa Que cheira a bola da Honda Que falaram Uau! Nossa, a moto mudou Dava para o vinho Não sei o que Meus amigos Os caras nem se deu o trabalho De mudar o paralama Olha isso aqui O paralama da Sahara Olha isso aqui Paralaminha da Sahara É o mesmo Da OXRM É a mesma coisa Aquele paralama Com esse Esse aqui É o da Sahara Então Vocês podem ver Que o paralama É o mesmo É É o mesmo Paralama Esse material De construção As suspensões Falaram que teve uma mudança Aqui dentro Com o sistema de amaldiçoamento Que ficou mais eficiente Mas em questão externa É a mesma Olha isso aqui Agora É a mesma suspensão Pintaram de preto Aqui para falar Nossa A diferença Que não tinha na XAE Que é dessa versão Que era a regulagem De corrente Que essa aqui Não tem Essa daqui Já tem ali Isso aqui Foi um baita certo mesmo Mas de resto Tudo já tinha Nessa moto A não ser Esses itens Que eu falei para vocês Uma coisa Que eu vi Que Cara Foi meio complicado De ver isso daqui E aceitar Por quê? A XAE Do jeito que vocês estão vendo ali Ela tem Ela custava Vinte e cinco mil Seiscentos reais De PPS Certo? Só que Ela tinha um tanque Olha o tanque Que ela tinha Só que ela tinha um tanque Ó Um tanque de ferro Só aqui ó Ela tinha um tanque de ferro E custava Vinte e cinco mil Seiscentos reais De PPS E agora A XAE Ela está vindo com o mesmo O mesmo tanque Da CB300 Então assim É que eu falei para vocês A moto Ela é muito acertada Mas não é tudo isso Que os emocionados Ficam falando Nossa Isso aqui é A moto é acertada Ela tem uma ficha técnica interessante Tem tudo isso Beleza? Não estou falando que a moto é ruim Mas não é tudo isso também Que os emocionadão Ficam falando Nossa a moto mudou Da água bovinha Meu Deus do céu Vou rasgar o esfíncter na unha Porque eu preciso dessa moto Porque eu preciso tirar a moto Na chapa Porque eu preciso cortar giro Eu preciso tirar o retrovisor Eu preciso tirar a moto E colocar lá na chapa Chapa para mim é lanche Já falei para você A chapa para mim Que é lanche Então Que chega no clímax Da parada Lembrando que se você Quiser mesmo Comprar De todo jeito Já estou deixando Claro aqui de novo Que eu não concordo Com o PPS Da Honda Mas caso Você mesmo assim Acompanhe o canal Há muito tempo E queira Mesmo assim Comprar Uma Saara Quem sou eu Para impedir o teu sonho Então os contatos Do Alan O vendedor aqui Vai estar aqui na descrição E os preços Da Saara Standard Essa que eu acabei de mostrar Está à pronta entrega Até no momento Da gravação desse vídeo Ela está saindo Por R$31.500 A Rally R$31.990 E a Adventure Por R$32.990 Beleza? E agora a gente chegou Na parte que eu queria Chamar a atenção de vocês Quando eu falo para você Que tem que ter um consumo Consciente Que tem que ver bem O que você está fazendo É justamente Por isso daqui Vocês estão de frente Com a moto Que chegou agora No Brasil É uma moto Que é sucesso De vendas E aqui vocês estão Vendo algo inédito Que é As três motos Lado a lado Dominar 400 Saara E XRE300 As três motos Uma delas É de categoria Diferente Que não entra No caso Aqui agora Que é a Dominar 400 É uma categoria Totalmente diferente Mas vocês não podem Negar Que a Saara E a XRE300 Estão com preço Um pouco exacerbado Sendo que Por R$25.000 Você pode levar Muito bem Uma moto De 40 cavalos E fazer muito Mais estrago Isso aí Não tem o que dizer E é uma moto Que compensa Bem mais Bem mais Do que Se você parar Para pensar Quando um contexto De Contexto monetário Contexto monetário Não tem muito O que falar Então é isso É isso gente Se gostou Deixe o like Se inscreva no canal Compartilha para geral Lembrando Mais uma vez Antes de vir gente Bostejar nos comentários Eu não retiro em nada Do que eu falei Da Honda até hoje Eu ainda acho Que a moto Não vale o PPS Mas tem gente Que é disposta A pagar E a gente tem que respeitar A gente tem que respeitar O gosto Do amiguinho E menos que ele Aceita pagar um preço Abusivo Quem somos nós Então é isso Se gostou Deixe o like Se inscreva no canal Compartilha para geral Beijo no coração E tchau